Eu queria saber o seguinte, o senhor viveu dois mundos, o senhor viveu a União Soviética e depois a Rússia aí, do pós-queda do muro de Berlim. Acontece que aqui no Ocidente as pessoas às vezes tendem a ver a história da Ucrânia como dissociada da história da Rússia, mas quem estuda essa região toda entende que os dois países se entrelaçam muito, há uma história comum de muito tempo. Eu queria saber do senhor que viveu essas duas realidades da União Soviética e vive hoje a Rússia, como é que o senhor vê o conflito ucraniano? Como é que é a visão do senhor que passou por tudo isso? Muito obrigado pelo convidar-me para conversa tão interessante com todas as duas estrelas da internet. no nosso YouTube, que a pessoa passa fantástico como comandante, como também Rogério está passando fantástico de conteúdo dos seus canais, com convidados, eu sempre assisto isso. Aconselho assistir para a pessoa que quer saber, mas além que escreve a prensa, está passando pela televisão. Falando assim, de verdade, que eu vivi duas realidades. Eu nasci na União Soviética, nasci no Crimea mesmo, na época da União Soviética. Cresci no território que agora se chama na Ucrânia. Terminei a academia militar em Kiev, na capital da República Soviética Ucraniana. Fui servir no exército, voltei para trabalhar em Kiev, trabalhei no Ministério do Transporte de Kiev, quando aconteceu o acidente de Chernobyl. Participei na recuperação, participei na evacuação das pessoas que estavam na zona de Chernobyl. Então, para mim, a União Soviética é um país só. Para mim, a União Soviética é a Armênia, a Azerbaiján, a Rússia, a Turquimnistana, a Ucrânia, a Bela Rússia, a Rússia, esse é todo o mesmo país. Isso é como você falaria para mim, comandante. Como você morou no Brasil, agora Paraná é um país à parte, a Nordeste é um país à parte, São Paulo é um país à parte, como você sente? Eu sinto que foi cortado, cortado essa separação da União Soviética, foi cortado por vivo. Eu considero a separação da União Soviética, essa tragédia mundialmente, mundial para a humanidade. Porque com a separação da União Soviética, muitos, muitos países sofrem e vão sofrer ainda. Porque nos tempos da União Soviética, a Europa vivia muito melhor, porque tinha muito financiamento para que eles não passassem do lado socialista. Aqui na América Latina, a pessoa vivia também com muita facilidade de acessar créditos, acessar desenvolvimento industrial, justamente para que esses países latino-americanos não passassem da parte influente da União Soviética. Então, cair da União Soviética, essa é uma tragédia mundial, esse é o primeiro ponto. E, obviamente, quando foi essa separação da União Soviética, os países, os repúblicos declararam independência, cada uma começou a construir sua própria identidade social. Porque, falando em sério, não existia, no tempo de história, não existia um país ucraniano. Essa é a primeira vez que a República Ucraniana foi fundada em 1918, que durou quatro meses e, depois, desapareceu em tempo da União Soviética, foi criada uma república ucrânia, uma república socialista, onde foram anexadas muitos territórios que perteneciam ao Império Russo. Por exemplo, toda a territória de Odessa, de Crimea, de Donetsk, Donbass, de Kharkov, isso tudo não pertenecia, nunca pertenecia historicamente, não existia país ucrânico. Então, foi criada essa república, como foi criada o problema no Cáucoza, quando foi dividida de países, Cáucoza foi dividida por fronteiras em forma decisória, por caneta e mapa. Então, para mim, esse que aconteceu, aconteceu, esse é todo o resultado que foi acontecendo. E quando começou, começou a construir, alguns países começaram a construir uma ideia, por exemplo, como a França, liberdade, igualdade, humanidade. A Ucrânia começou a construir sua nacionalidade no base de ódio contra russos. Nós somos diferentes, começa a criar criação, criação, nação, que praticamente são os mesmos nossos irmãos, começou a criar propaganda bastante contra a Rússia, desde o começo, desde a separação da União Soviética. Então, para mim, isso é tudo dolorido, tudo dolorido, dolorido. E isso que aconteceu agora com a Ucrânia, esse é o resultado, o resultado que não foi feito bem trabalho na Segunda Guerra Mundial. Eu explico o porquê. Então, para mim, isso é tragédia, porque muitos dos meus companheiros da Academia Militar que deram na Ucrânia, muitos que deram na Rússia, a gente não fala, antes sempre nós temos o costume de chegar, cada cinco anos reuniamos na Academia Militar, nós chegamos lá na Ucrânia, sempre conversamos, agora todos se tornaram inimigos. Não conversamos, não falamos, brigamos uns contra os outros. Alguns estão lutando contra a Rússia, nós sabemos quem é. Então, é triste, como se fosse... Bom, é guerra civil, irmão contra irmão. Esse é o que está acontecendo.